Salve, 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 salve e hoje eu vou mostrar pra vocês o cofre das duas novas casas do Brookhaven E com elas vocês também vão descobrir mais alguns lugares secretos porque esses cofres estão bem escondidos E enquanto a gente, enquanto eu estiver indo pro cofre, eu vou mostrar a casa pra vocês, então bora lá Aqui primeiro, galera, a gente tem essa varandinha da frente, umas lâmpadas, umas árvores e a garagem, né Entrando, a gente vê a sala de estar, uns quadros, uma cozinha, um... eu esqueci, uma copa, eu acho que é copa isso, né E é isso, aqui nós temos um banheiro com quadros, uma torneira privada e tals E aqui temos o negócio da garagem Vocês poderiam até estar achando que o cofre está aqui, eu também achei isso quando eu estava procurando, mas não Eu vou mostrar no final do tour pra vocês onde está Aqui tem um lugar de churrasco aqui Eu não sei se aqui tem piscina, não tem piscina, gente, tem? Deixa eu ver Tem sim, tem piscina, viu, gente Ó, aqui a casa tem piscina normal O que eu gosto é que a piscina continua, gente É bem engraçado, né Então quem tiver prêmio e quiser uma casa mais básica, assim E também quiser ter piscina, ó Tem piscina aqui, beleza Essa casa aqui é a gratuita, viu, gente A gratuita Aqui, ó, negócio, né Hambúrguer e tal, essas coisas A grelha Uma outra mesinha de churrasco, jardim e tals Agora vamos pro segundo andar Aqui temos um quarto de hóspedes, aparentemente Um banheiro E uma belicha, assim, pode ser de visitantes Ou pra crianças também, né E aqui é o quarto principal, que é o mais interessante, né Deixa eu ver É o quarto principal Que aqui é o quarto do domino da casa Que beleza, tudo normal E aqui tem um closet, né Um closet É uma suíte Uma suíte closet E aqui tem seus negócios, roupas E você pode estar achando Ah, poderia estar aqui o cofre Mas não Pra abrir o cofre Tá vendo que eu explorei toda a casa com vocês Nenhum cofre, né Mas agora Se a gente entrar nessa parte do banheiro E sentar aqui E sentar aqui E pular Olha isso, galera Olha que sensacional Que é isso, galera Olha só Eu vou deixar fechar Calma aí Beleza, fechou Vocês sentam de boa Mas quando vocês pulam Abre uma porta E vocês veem seus cofres Pra vocês poderem roubar dos seus amigos aí Viu, gente Beleza, muito legal Tem um botãozinho pra você sair Ou se tiver fazendo um esconde-esconde assim Você vai, abre a porta E entra lá Fica escondido Entende? Então aqui Beleza Essa é a casa, né Junto do seu cofre Mas agora tem Outra casa, gente Que é essa casa premium Mas eu vou sair do jogo Pra resetar meu temporizador aqui Desce Último quadradinho E agora a casa premium E quem for E quem Ó, já vou avisando que Essa daqui Era do cofre do banheiro E essa daqui Eu vou mostrar pra vocês E lembrando Essa casa é premium Ok Antes de vocês falarem no comentário Me julgando Ok Mas beleza Aqui temos um quadro Uma salinha de estar Com lareira de verdade Uma tvzinha Normal Uma copa É aparentemente igual Quase, né galera Aqui tem Um forno Isso daqui eu acho que é um guarda-copo E aqui tem a geladeira Tudo normal Parte de baixo Um Um Sei lá o que é isso Aqui tem Um banheiro Aqui tem Beleza, né Aqui Pros premium Tem que ficar colocando piscina Já tem Piscina aqui Com umas cadeirinhas Aqui tem Um forno E um jardim Aparentemente quase igual Só que A casa é maior Beleza Ah, esqueci de mostrar Pai anel de controle E aqui É a garagem Tá A garagem com lavanderia Agora Aqui Subindo a escada Temos Um quarto Pra crianças Uma suíte Gente Eu tô perdido Gente Tô perdido Ah, entendi 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 Aqui Uma suíte Essa suíte Tá ligada Com outro quarto Também Que Que é um quarto De visitantes E aqui É o quarto Principal Né Tem uns Halteres Academia Uma cama Um closet Só que Maior E um banheiro Eu só não tô achando Ah, deve ser a mesma coisa Sentar E levantar Mas não Galera Não é isso E nem tá aqui No closet Ó Mas na verdade Não tem nada a ver Com banheiro Esse cofre Mas sim Se a gente voltar Pra escada E olhar Pra cima A gente vai ver Que tem um botão E tem umas linhas Aqui Talvez vocês não estejam vendo Né É Não dá pra ver direito Mas Quando O fato é Quando a gente aperta Esse botão Desce Desce Um negócio Do chão E ele te sobe Pra cima E Aqui Está o cofre Gente É realmente Muito Insano E além do mais Você já ganha Um brinde De esconderijo Galera Olha só Essas camadas Aqui Dá pra você Entrar e brincar Com seus amigos Né Muito interessante Você brincar No esconde-esconde Com seus amigos Ou só pra ficar Trollando a galera Pegando o cofre deles Sem nem mesmo Eles saberem Que tem cofre Na casa deles Né galera Eu acho muito divertido Esses cofres Mais escondidos Assim Porque você fica Caraca Véi Como me achar Isso Gente Mas Muito divertido Mesmo E outra parte Da atualização É que agora Você pode botar Mais cinco Props No server Público Então Olha só Eu consigo colocar Isso daqui Tudo Eu tenho que Isso Na minha casa Beleza Vocês podem Colocar Quinze Props Aí Beleza Vocês podem Colocar Quinze Decorações Na sua casa Por exemplo Você quer Colocar Umas Plaquinhas Aqui Mas Também Quer Colocar Uns trens De milkshake Umas Árvores Uns trens De acampamento Aqui Um poste Não sei por que Você colocar Um poste Uns Mísseis Aqui Também não sei Por que você Colocaria Um míssil Um banheiro Químico Né Tipo Coisas Normais De se ter Em casa Ou Uma cerca Elétrica Ou Talvez Um trem De investigação Ou uns fogos Ou quinze fogos De artifício Também Né Não sei por que Você teria Isso Né Mas Normal Completamente Normal De se ter Em casa Ou você Quer Ter quinze Placas Do youtube Que eu não tenho Nem a minha primeira Né Por isso Vocês tem Que se inscrever Né Porque eu Quero alcançar Minha meta De quarenta mil Inscritos Com o meu Pai Nesse canal Então Chega de Enrolação Né Então É isso Galera Abraço Fiquem com Deus E tchau